Sabão em barra caseiro, super duro, sem soda e sem óleo. Feito apenas com álcool e açúcar. Ele pesa quase 2 quilos e rende muito. Olha que barra mais linda, gente! Olha só, ele espuma muito e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você quer aprender essa economia, continue assistindo esse vídeo até o final e agora chega de conversa e bora aprender o passo a passo dessa maravilha de receita. Já começo mostrando aqui pra vocês nosso primeiro ingrediente. 3 barras de sabão glicerinado neutro de 180 gramas cada. Vou fazer com 2 barras da IP e vou usar uma da Minuano. Você pode estar usando qualquer uma dessas marcas aí, gente. Eu só tinha 2 da IP e uma da Minuano, por isso eu vou misturar aqui. Eu vou ralar nessa parte mais grossa do ralador, mas você pode ralar na parte fina também. Se você não tiver ralador, pode usar uma faquinha e tirar os pedacinhos que dá muito certo também. Olha só, gente, como a barra da IP é diferente da barra da Minuano. Sim, elas têm consistências diferentes. Mas se você fizer desse jeito aqui que eu mostrei pra vocês, não vai ter erro. E aí eu tô pegando uma panela e passei todo o sabão ralado pra dentro dessa panela. Eu vou estar adicionando 1 litro de água natural da torneira. E aí você vai mexer bastante, gente, esse sabão aqui junto com essa água. E eu vou dar uma dica pra você. Pra você não gastar muito gás, você vai deixar esse sabão aqui descansando nessa água por 2 horas. Eu indico a vocês a levar no sol, que no sol, gente, ele vai amolecer bastante esse sabão aqui. E quando você levar ao fogo, ele vai dissolver muito rápido. Mas se você não tiver como levar ao sol, você deixa ele de molho assim mesmo por 2 horas, que também amolece e dá muito certo. E aí, gente, eu não deixei descansando. Eu levei diretamente na boca do fogo. Isso mesmo! O que você vai fazer? Presta muita atenção aqui, gente, pra você não errar. Porque aqui está o perigo. Você vai levar diretamente na boca do fogo. E aí você vai mexendo. Quando você ver que ele vai começar a ferver, olha só. Vou mostrar pra vocês. Ó, já tá começando a ferver. Aí você põe no fogo médio e continua até dissolver. Olha só, ele já dissolveu quase tudo. E eu coloquei o fogo bem baixinho. E aí eu medi no copo e adicionei 600 gramas de açúcar. Isso mesmo! Se você não tiver uma balança, pode medir num copo desse, medidor, que também dá muito certo, tá? E aí você vai continuar mexendo depois que você adicionar o açúcar. Lembrando, no fogo bem baixinho, hein? E você continua mexendo sem parar. Mexe bastante lá no fundo da panela pro açúcar não grudar lá no fundo e queimar o seu sabão. Preste atenção, gente! É muito importante essa parte. Você vai mexer sem parar. Até você ver que o açúcar já derreteu aqui e o sabão já dissolveu praticamente tudo. E aí o seu sabão já está no ponto perfeito. Mas você não pode parar de mexer, tá? Principalmente levando a colher lá no fundo pro açúcar não grudar. E aí, gente, eu mexi depois que adicionei o açúcar. Acho que por uns 10 minutos. E já dissolveu completamente o açúcar. E aí eu coloquei aqui em cima da minha bancada. E aí eu estou dando uma boa mexida aqui pra esfriar esse sabão, tá? Você vai mexer por mais ou menos uns 5 minutos até esfriar bastante esse sabão aqui. Ele já deu uma boa esfriada e eu vou vir com o último ingrediente. 500 ml de álcool etanol. Aquele álcool de posto de gasolina. Mas se você não tiver como comprar esse álcool, você pode adicionar o álcool acima de 70%. Lembrando que quanto maior a porcentagem, mais transparente fica o seu sabão. E mais potente fica também. E aí você mexe bastante pra agregar esse álcool aqui nesse sabão, gente. Mexe muito bem. E é muito normal ele ficar assim, ó, líquido. Muita gente me pergunta por que ele fica assim. É normal, gente. Porque a gente colocou o álcool e é normal ele vai ficar assim, líquido, dessa forma. Porque depois que a gente agregar bem ele aqui, o álcool que vai ajudar ele a secar e a endurecer o sabão, tá? E aí eu dei uma boa mexida e após mexer bastante, eu vou passar pra esse recipiente aqui. Que eu quero que o nosso sabão endureça aqui. Mas você pode estar colocando em caixinha de leite. Ou você pode estar colocando em garrafinha pet também. Em qualquer lugar que você quiser, você pode estar colocando pra endurecer, tá? E aí, gente, eu borrifei aqui por cima o álcool. Porque eu não quero que ele endureça com essa espuma por cima. Dando a dica aí pra vocês, hein? E agora eu vou esperar de um dia pro outro pra ele endurecer. Quando endurecer, eu volto aqui e mostro pra vocês. Oi, gente! Voltei! E ficou muito duro o nosso sabão, gente. Cortei um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo, fica muito duro mesmo. Fazendo dessa forma, dá muito certo. Olha só isso. Aí eu cortei em pedaços menores pra me render um pouco mais, tá? Mas você pode cortar do jeito que você quiser, tá? E aí, gente, agora eu vou fazer o teste de espuma. Olha que barra mais linda de sabão, gente. Olha só, essa multiplicação aqui, gente, o sabão não se desfaz rápido, não, tá? Dura muito. É um sabão bem consistente e bem duro também. Espuma demais. Por quê, Nana? Porque o álcool e o açúcar mantêm a qualidade. O açúcar dá muito brilho nas panelas. Vocês vão amar demais esse sabão, gente. E o álcool potencializa, né? Ajudando o sabão a ficar muito melhor do que ele já estava, né? A gente potencializou com o álcool e açúcar. Olha a lindeza desse sabão, gente. Fica com uma qualidade incrível. Vale muito a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.